Puta! Que é, meu irmão? Ah, véi, vou morrer, véi, vou morrer, véi, vou não. Ô, filha da puta, esconda não, meu amigo! Isso é fullerade, viu? Isso é fullerade, Cris! Caralho! Pegou o vídeo? De novo? Obrigado! O viado se escondeu perto do armário, filha da puta! Eu quase dei o burro no meu telefone aqui, sem querer! Meu irmão! 4-1, vamos pro 4-1! Vamos procurar essa porra do 4-1 lá embaixo! É lá embaixo! Alguém tá com a chave do 4-1?